Vamos de sextou, sextou com o baralho cigano. Vamos ver, ó, já tá pulando aqui, vamos ver o que que vai vir pro nosso final de semana, o que que a nossa cigana vai trazer de mensagem, né, pra gente se preparar, já começar aí o weekend, né, com tudo, né, você tá bem, conta aqui pra mim, você já se inscreveu aqui no Almas Intentivas? Eu tava observando esses dias o relatório que o YouTube me manda, então eu vejo que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não tá se inscrevendo, então se você se inscreve, esse vídeo ele vai chegar pra mais pessoas, o canal vai crescer, né, e eu vou ficar empolgada, então a gente se ajuda nesse sentido, né, e não esquece também da like, é importante, compartilhar e especialmente comentar. E o comentar não é só por causa do YouTube, é porque eu adoro, eu vou receber mensagens de vocês, né, então eu gosto quando vocês escrevem, porque assim eu sinto que o trabalho, né, esse trabalho, ele foi, ele chegou, né, chegou aí no seu coraçãozinho, tá certo? Então sempre que possível escreve aqui alguma coisa, nem que seja um coraçãozinho, aliás, eu até recebi ontem um comentário que eram três coraçõezinhos, então a gente vai se conectando mais e mais, né, e trazendo pro Almas Intentivas também essa energia de todos nós, que é essa ideia, né, é o compartilhar. Tirei cinco cartas pro nosso gestor, vamos lá, primeiramente um, olha, a carta do jardim, tá, vou abrir aqui tudo, Criança, ó, tô gostando, hein, buquê, gente, a âncora e a carta da mulher, a carta da mulher, na verdade, da cigana, representa a gente, mesmo que você seja aí do sexo masculino e tá vendo o vídeo, é você, tá? Tá? Então, o que que eu tô vendo aqui pra esse sexto, a mensagem que tá trazendo? Primeira coisa, né, é pra gente cuidar mais do nosso jardim interior e das coisas que são próximas a gente, né, nossa casa, nosso lar, nossa família, ok? Fazer as coisas com leveza, com alegria nesse final de semana, isso vai trazer essa... A carta do buquê tá vindo aqui com uma mensagem de uma comemoração significativa, né? Então, na medida em que a gente nutrir, né, essa leveza, essa alegria da criança, sorria mais, né? Isso vai trazer bons resultados pra gente, tá? Que mais? Aqui, ó, nesse final de semana, a carta da âncora aqui, ele também pede um pouco isso, momento da gente dar aquela descansadinha no barco, no navio, né, dar uma parada, né, fazer os ajustes, descansar, né, pra tudo que vem, a gente tá caminhando aí pro final de ano, e, né, tudo muito agitado, a gente começa a ter, né, uma série de compromissos, mas a cigana tá pedindo que a gente olhe, já comece a cuidar das nossas coisas, mas dá uma pausa, ok? E, sobretudo, olhar pra gente mesmo, tá? Então, você é o foco desse final de semana, você é a pessoa mais importante nesse final de semana, né? Então, o que você quer fazer? Então, pensa um pouquinho nisso agora, e toma suas decisões, né, faz aí a mudança, de repente, tava querendo, tinha que ir ali, né, fazer uma visita, tinha aí, não tava com vontade, adia um pouquinho, sabe? Se tem algum compromisso que você possa adiar sem, como eu diria, sem danos, né, sem danos, então faça, é, porque a cigana tá falando pra gente, que nesse final de semana, é, tem, faz, veio aqui muito pra mim, sabe o que? É, faça passeios no verde, né, é, cuide das suas flores, né, pra que as suas borboletas apareçam, eu acho que tem muito disso, então não é hora de navegar, é hora de dar uma pausa, e descansar um pouco, pra quê? Pra que semana que vem você chegue na segunda-feira pleno, plena, né, e com todas as condições pra encarar os teus desafios, tá? Você em primeiro lugar, então pensa nisso, escuta isso aqui e aqui, e tenha um lindo final de semana, tá? Obrigada mais uma vez, e até o próximo. A CIDADE NO BRASIL